Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa 36ª reunião público-ordinada da diretoria, temos ainda para deliberar alguns itens, solicito o secretário que não se conhece como deliberar os itens remanescentes e já chame o próximo item. Mais uma vez boa tarde, informo que serão deliberados na sequência os itens 23, logo depois o conjunto de itens de 3 a 12, que serão deliberados em conjunto, e por fim os itens 1 e 2, de forma que passo a chamar o item de número 23, que é o processo 48.500-0014-33-2017-24, que se refere a requerimento administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia SA, a AME, com vistas a utilizar seus créditos do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, para pagamento de dívidas com credores intrasetoriais. Relator, diretor Rivi Barros dos Santos. Boa tarde a todos. A resolução normativa 748-2016 estabelece os termos e condições para a prestação do Serviço Público de Distribuição da Energia Elétrica por distribuidora designada nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.783-2013 e portaria nº 388-2016 do Ministério da Energia e da Outras Providências. O artigo 8º da respectiva resolução estabelece que eventuais créditos, junto aos fundos setoriais CCC, CDE e RGR, relativos ao período anterior à designação, poderão ser utilizados para pagamentos dos credores intrasetoriais da distribuidora designada, listados no Cadastro de Nada Implentes do Setor Elétrico, cujos créditos são relativos ao mesmo período. Em 8 de março de 2017, por meio da carta CTA-PRF 0786-2017, a Eletrobras informou o valor dos créditos da distribuidora designada até 5 de agosto de 2016, conforme o artigo 8º, parágrafo 1º da Resolução Normativa 748-2016, sendo o montante de R$ 93,8 milhões, referente a Amazonas, conforme avaliado pela nota técnica 03-2017 da Assessoria e da SFF. Por meio do despacho 1009, de 11 de abril de 2017, a diretoria autorizou a Centrais Elétrica Brasileira, SEL Eletrobras, na condição de gestor de recursos da CDE, a realizar o desembolso de R$ 59,5 milhões, com os acréscimos legais quando exigidos, com o objetivo de pagar os credores da Amazônia Atribuidora da Energia ISA, cadastrados no sistema de inadimplente. Em 17 de maio de 2017, por meio da carta CTA-PRF 1446-2017, a Eletrobras informou ter realizado os pagamentos referidos no despacho 1009-2017. Por meio das cartas CTA-012-2017, de 15 de 2017 e CTA-022-2017, a Amazonas Energia solicitou uso de parte do saldo restante para pagamento de autos de infração emitidos pela ANEL. Em 31 de agosto de 2017, a empresa protocolou a carta CTA-DR-047, por meio da qual informou que o cadastro de inadimplentes da ANEL está apontando débitos intrasetoriais já liquidados e que os credores, embora alertados, não têm procedido com a baixa dos pagamentos. A SFFF e a assessoria da diretoria, no âmbito do grupo de trabalho das distribuidoras designadas, analisaram o pleito e, em 4 de setembro de 2017, foi emitido a nota técnica 03. Em 11 de setembro de 2017, o assunto foi amido distribuído por sorteio, é o relatório. Procuradoria. Esse é um caso que também não tem o parecer e trata de autorização de pagamento de créditos com o recurso da CDE, que tem previsão normativa no artigo 8º da resolução normativa 748-2016. Assim, a análise é uma análise discricionária. A Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Conforme calculado na nota técnica 03, o total de créditos acumulados pela Amazonas Energia junto à CDE até agosto de 2016 é de R$ 93,8 milhões. Por meio do despacho de 2009, 2017, a diretoria autorizou a Eletrobras, na condição de gestora do recurso da CDE, a realizar o desembolso de R$ 59,5 milhões, com os acréscimos legais exigidos, com o objetivo de pagar os credores da AME. De acordo com a carta CTA-PRF 1446-2017, foram desembolsados pela Eletrobras R$ 59,5 milhões para pagamento dos credores da Amazonas Energia, elencados no despacho de 2009, de 2017. Assim, resta um saldo de R$ 34,2 milhões. A AME, referente a créditos da CDE, anteriores ao período da designação. A empresa solicita a autorização para uso desses créditos no pagamento dos seguintes autos de infração. Então, nós temos aqui os autos de infração. No caso, são três processos. O primeiro, que corresponde ao SFE 087-2015, no valor de R$ 15,3 milhões. O R$ 1.025,00, também SFF, de R$ 8,2 milhões. E o R$ 0,95,00, R$ 2,3 milhões. Isso no valor histórico. Quando vamos ao valor atualizado, dá R$ 19,2 milhões, R$ 11,6 milhões e R$ 3,3 milhões. Conforme verificado pelas áreas, a data da lavratura dos autos de infração objeto do pleito da Amazonas Energia são anteriores ao período da designação. O auto-inflação 0087, da SFE, foi emitido em 17 de julho de 2015. O 095, foi emitido em julho de 2015. E o R$ 1.025,00, foi emitido em outubro de 2015. Assim, o pagamento das multas constantes desses autos poderá ser feito diretamente pelo gestor do Fundo CDE, conforme o artigo 8º da Resolução Normativa 748. Em consulta realizada ao sistema de inadimplentes e ao sistema de emissão de boleto de multa disponível no portal da ANEL, verificou-se que os valores históricos dos débitos informados pela Amazonas Energia estão aderentes aos registros do sistema. Verificou-se, entretanto, que o auto-inflação 087 já está inscrito em dívida ativa, não sendo, portanto, passível de compensação. Quanto aos demais autos de infração, seu valor atualizado para 4 de setembro de 2017 é ligeiramente diferente do constante no pleito da Amazonas Energia. Contudo, os valores corrigidos exatos só poderão ser obtidos no momento do pagamento. Além dos autos de infração mencionados, foi verificado que o sistema de inadimplentes possui um registro relativo a um débito com a empresa Sistema de Transmissão Nordeste, STM, SA, no valor de R$ 5,9 milhões, referente a competências anteriores ao período de designação. Todavia, por meio da carta CTA DR 047-2017, a empresa apresentou o comprovante do pagamento do DEPO. A SFF destacou que o artigo 5º da Resolução 538 de 2013 estabelece que a responsabilidade pela execução de registro do cadastro e inadimplentes deve se dar exclusivamente pelo credor. Todavia, entendeu que possua desconsideração para fim de aplicação do artigo 8º da Resolução 748-2016. Assim, tendo em vista que, de acordo com as informações da Eletrobras, deve haver um valor total de crédito da CDE de cerca de R$ 34,2 milhões e que os débitos intrasetoriais remanescentes referentes ao período pré-designação somam um montante de R$ 15,3 milhões. Relativos aos atos de infração R$ 0,95 e R$ 1,025, as obrigações com competências anteriores ao período de designação podem ser pagas para o gestor do fundo, de acordo com o artigo 8º da Resolução 748-2016. Caso, após a verificação dos valores corrigidos, não haja crédito suficiente para o pagamento de todos os débitos, os pagamentos deverão ser realizados por ordem de atividade de débito do mais antigo para o mais novo, conforme estabelece o parágrafo 4 do artigo 8º da Resolução 748. Diante do exposto, e considerando o que consta no processo 48.500.01433-2017-24, voto por autorizar a CCE, na condição de gestora de recursos da CDE, a realizar o desembolso total de R$ 15,3 milhões, com os acréscimos legais quando exigidos, com o objetivo de pagar as dívidas intrasetoriais da Amazônia Distribuidora de Energia SA, relativas ao período de pré-designação pela ordem de antiguidade do débito, do mais antigo para o mais novo, e determinar que, imediatamente após a concretização dos repasses, a gestura do recurso da CDE deverá enviar os comprovantes a ANEL e a Amazônia da Energia. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, então, por autorizar a CCE, na condição de gestora dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energete, CDE, a realizar o desembolso total de R$ 15.310.611,86, com os acréscimos legais quando exigidos, com o objetivo de pagar as dívidas intrasetoriais da Amazônia Distribuidora de Energia SA, relativas ao período pré-designação, pela ordem de antiguidade do débito, do mais antigo para o mais novo, e determinar que, imediatamente após a concretização dos repasses, a gestora dos recursos da CDE deverá enviar os comprovantes a ANEL e a Amazonas. Aí, Amazonas da Energia. Próximo item.